Sempre do amor, como o nome do valor, Seio do consolador, ser valente. Contruíso com poder, ser valente. Vamos lá, meninos. Sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifestaliza o amor, E será arco vencedor, ser valente. Aleluia! Ser valente. Bem bonito o coral aí. Canto por Jesus, ser valente. Nunca rejeitando a cruz, Vim sempre no amor, Como o nome do valor, Seio do consolador, ser valente. O evangelho a proclamar, ser valente. Bem forte, mas sim, ó. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enloubecer, Sempre com Jesus viver, E a ti também vencer, Ser valente. Aleluia! Ser valente. Aleluia! Belejando por Jesus, Ser valente. Nunca rejeitando a cruz, Vim sempre no amor, Com o idone do valor, Seio do consolador, Ser valente. Quem pode glorificar o Senhor aí? Pega a sua Bíblia agora. Põe a arpa no banco e pega a espada. Presbítero José Newton. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias do livro do profeta Isaías. Vamos ler o capítulo de número 51. A salvação eterna de Israel. Glória a Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória! Glória a Deus! Todos abram as suas Bíblias do profeta Isaías, capítulo 51. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Todos encontraram, amém? Amém! Glória a Deus! Ouve, vós, os que seguís a retidão, Os quebros caem ao Senhor. Olhai para a roça de onde fostes cortados, E para a cavela do poço de onde fostes cavados. Olhai para a terra, o nosso pai, E para a terra, o meu Deus, O Senhor certamente consolará a Sião, E consolará todos os seus lugares assolados. Ele fará o seu deserto como o Éden, E os seus erros como o jardim do Senhor. Gose e alegria se acharão nela, Ações de graça e som de cânticos. Aterrei o poder de Deus, Ação de mim, E o meu Deus, O Senhor certamente consolará a mim, Porque ele me saia a fé, E o meu Jesus, E a sua vida, E a sua vida, E a sua vida, E a sua vida, Perto está a minha retidão, Vem saindo a minha salvação, E os meus braços julgarão os povos, A ilhas me aguardarão, E no meu braço esperarão. E no meu braço, E no meu braço, O Senhor certamente consolará para sempre, E a minha desigualdade, E a minha desigualdade, E a minha desigualdade, Ouve-me, Vós que conheceis o que é reto, Vós, povo, Em cujo coração está a minha lei, Não temais o opróbrio dos homens, Nem vos turbeis pelas suas injúrias. O que é reto, E a sua vida, E o meu braço, 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 Mas a minha desigualdade, E a minha salvação, E a minha salvação, E a sua vida, E a sua vida, Versículo 9, Desperta, Desperta, Veste força, O braço do Senhor, Desperta, Como nos dias passados, Como nas gerações antigas, Não fosse porque cortaste em pedaço a raabe, E transpassaste ao dragão, Amém. Glória a Jesus, Convidamos aqui o diácono de Assis Cunha, Fazer a oração, Mais uma, né? Eu quero que todos os irmãos, Estão aí, Dê as mãos, Aquela liberdade gostosa, Olha, Aí, É lindo, né? Isso, Você vai se sentindo o poder de Deus, Pode prestar atenção se não é verdade, É a comunhão, A graça de Deus, A glória de Deus, Aleluia, Louvado e engrandecido, Seja o nome do Senhor, Agora se vire para o seu irmãozinho, Diga assim, Vizinho, Hoje, Eu vou explodir, Hoje, Deus vai falar conosco, Maravilhosamente, Oh glória, Pode glorificar o Senhor aí, Dando glória ao nome do Senhor, Aleluia, Poderosamente, Nos vemos, Senhor, Amém. 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 Meus queridos, Nós vamos apresentar, Os irmãos que estão conosco, Louvando a Deus com a gente aqui, Ainda continua conosco, Pastor Gilvan Rodrigues, Aqui, Glória a Deus, Quantos querem saudá-lo, Novamente, Uma saudação de boas-vindas, Vão ficar todos em pé, Vamos, Isso aqui tem que ser rápido, Um exército, Vamos dizer, Todos juntos, Bem forte, Estrondando, Seja bem-vindo em nome de Jesus, Seja bem-vindo em nome de Jesus, De novo, Seja bem-vindo em nome de Jesus, Eita, Coisa linda, Pastor Gilvan, Faz seu, Não é, Veja, Também conosco, Irmãos, Cantora Kelly, Ainda, Vamos saudá-la, Senão nunca mais ela vem, Vamos lá, Um, Dois, Três, Seja bem-vindo em nome de Jesus, Seja bem-vindo em nome de Jesus, Meu Deus, Seja bem-vindo em nome de Jesus, Agora, irmãos, Agradeça primeiramente a Deus, Esse servo de Deus aqui, Pela irmã Kelly, Está aqui conosco, Viu? Que o, Está também, Meu pai, Melquia, Diz, Da, Zecap, Onde está ele? Está aí, Mas a potência, Vem que mais vai partir da gente aqui, Filho, Louvado seja o nome do Senhor, Então, Nogueira, Irmãos, Para quem ainda não sabe, É o proprietário, O dono da casa da Bíblia, Aleluia, É o homem que mais vende Bíblia no Nordeste, Livros, Para honra e glória do nome do Senhor, É a glória do nome do Senhor, Nogueira, E essa igreja que ele ama, Viu? Esse mês passado, É, No ano passado, Esse mês, Última vigília, Boteu seu nome lá no monte, Viu? Para Jesus cada vez mais lhe abençoar, Descambio do Senhor, Dê uma saudação aí para o povo aí, A paz do Senhor mesmo, Nem porque o pastor estava precisando, De uma serva para louvar o nome dele, É porque Deus tinha preparado, Queria que ela viesse aqui, Para engrandecer o seu nome, E edificar cada vez mais, Essa ajuda toda, Que Deus abençoe, Paz do Senhor mesmo, A saudação de boas-vindas para ele, Quem vai dar? Um, dois, três, Já todo mundo de pé também, Rápido, Vamos lá, Uma, Duas, Três, Seja bem-vindo, Em nome de Deus, Está bem, Minha picha está na hora, Irmãos, Olha, Apresentando o povo rápido, Que eu não vejo a hora da mensagem, Tem gente por aí, Que não dá valor a mensagem, Viu? Eu tenho visitado, Algumas igrejas, Irmãos, E cantam, Cinquenta hinos, Meu Deus, E tem uns pastores, Que não gostam de fogo, Ficam atribulados, Quando o fogo começa a cair, Dia desse, Um companheiro meu, Aquele que o pastor João gostou, Do glória a Deus, Que ele deu lá, Aquele grito ungido ontem, Foi pregado em uma igreja, Em Santa Catarina, Quando chegou lá, Começou a pregar, Ele é muito usado, Nas mãos de Deus, Desliga os microfones, Desliga, Tu está muito, Muito zoado, Desliga, Pelo amor de Deus, Um bocado de defunto ambulantes, Né irmãos, Que é uma verdadeira tribulação, Eu só presto, Para ser pentecostal mesmo, Para começar, Eu nasci, Numa cidade chamada, Pentecostal, Aqui no Ceará, Glória a Deus, Aleluia a Deus, Glória a Deus, Quero ver crente pulando aí, Dançando em cima das brasas aí, Louvado seja o nome do Senhor, Ninguém aqui irmãos, Aleluia, Engolir um cabo de vassoura, Na estaca, Para ficar parado, Nós não temos o dom de estatueta, Deus não nos abençoou, Com dor de múmia, Nós somos um povo vivo, Batizado com o Espírito Santo, Cheio da glória de Deus, Levante a sua mão direita, Aleluia, Cadê a filmagem, Onde estão aí meu filho, Para lá, Aleluia, Levante a sua mão direita, Aleluia, Cercado nesta manhã, on alegria, Jornal da 빈, Doutora Kelly, Aleluia! 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 Aleluia, eu quero dizer pra você Que operando Deus, ninguém e nada vai impedir a tua vitória nesta manhã Somos tão falhos, precisamos tanto de Deus E Ele está aqui nesta manhã para nos ajudar Só Ele sabe daquilo que nós passamos em nossas vidas Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Não deixe de conversar com Deus, não Converse com Ele, diga pra Ele tudo o que você quer, aleluia Tudo o que você quer, aleluia Aleluia, nós adoramos a esse Deus que é filho, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Operando Deus, quem impedirá Passa os céus e terra Aleluia, aleluia, aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Seu nome é Jeová Quando entro na batalha ele vai comigo Me livra do perigo Debaixo de suas asas seguro estou Vem seu inferno e a própria morte E com seu braço forte Do Egito me tirou Quando entro na batalha ele vai comigo Me livra do perigo Debaixo de suas asas seguro estou Vem seu inferno e a própria morte E com seu braço forte Do Egito me tirou Aleluia do Egito me tirou Quem a morte poderá Separar me de Jesus de mim Eu posso descansar Seu Espírito me conduz Para o céu que levará Aleluia Foi Ele quem me prometeu E o hino de vitória Vou cantar para sempre Os braço de seus céus Quando entro na batalha ele vai comigo Me livra do perigo Debaixo de suas asas seguro estou Vem seu inferno e a própria morte E com seu braço forte E com seu braço forte Do Egito me tirou Eu gostaria que eu gostaria que você ficasse feliz Quando entro na batalha ele vai comigo Quando entro na batalha ele vai comigo Me livra do perigo Debaixo de suas asas seguro estou Vem seu inferno e a própria morte E com seu braço forte Do Egito me tirou Eu gostaria que você ficasse de pé neste momento Vamos pegar na mão do irmão que está aí do lado Começa a orar por Ele agora neste momento Diga ao Jesus a bênção de serra Esse teu filho Começa a orar por Ele Porque Ele vai receber a sua vida Vai se receber a vitória Vamos lá Começa a orar por Ele Começa a orar por Deus Começa a orar por Deus Diga para que o Senhor Vença a orar por Ele nesta manhã Que Ele saia daqui Mas que vencedor Aleluia Quando entro na batalha ele vai comigo Me livra do perigo Debaixo de suas asas seguro estou Vem seu inferno e a própria morte E com seu braço forte E com seu braço forte Conheça a orar por Deus Conheça a orar por Deus Eu estou interpretando a vitória na vida dos teus erros Por favor Vamos ver os homens que estão aqui na frente Vamos descer Vamos impor as mãos nessas pessoas que estão aqui Os homens que estão aqui Vamos descer e vamos botar as mãos Sobre essas pessoas que estão aqui na frente Vamos começar a decretar a vitória na vida dos irmãos Eu sei que você tem passado por uma luta muito grande Mas eu sei que o Deus que eu sigo Ele vai quebrar as barreiras Ele vai botar por terra o teu inimigo Porque ele é poderoso Ele é tremendo Aleluia Assim como ele estava com ele Seu higião sim Quando sua Maria foi rodeada pelos exércitos dos tiros Ele está aqui Ele está botando o exército Para lutar com você Não venha se glorificar Quanto mais fora você manda pra cima Mas você vai receber a tua vitória Aleluia Aleluia Pois eu vou te ouvir Neste momento Aleluia 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 Deus estamos aqui Senhor Eu peço a vitória sobre essas vidas neste momento Senhor Jesus Tu és poderoso Tu és primeiro Tu és o Deus dos deuses Senhor Só tu Deus o são Só tu Senhor pode nos dar a vitória nesta manhã Jesus me manda aqui neste lugar Senhor Eu compro os meus brilhos para falar contigo Jesus Precisamos ter tido Precisamos ter tido Precisamos Senhor Gente não somos nada Não podemos caminhar Jesus A nossa vida está entregue em tuas mãos Que o olho da unção possa descer sobre nossas vidas agora neste momento Senhor amado Eu estou decretando Em nome do Senhor Jesus Aquele que foi morto na cruz O trabalho por nossa causa A nossa vitória Aleluia 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 Aqueles são esforços que não eram zênicas Deus está com a sua encomendada Porque ele é Deus, aleluia Você que não é batizado no Espírito Santo Comece a ter glória a Deus Comece a glorificar a Deus Porque você vai sair daqui com batizado, aleluia Você está com a enfermidade Eu tenho Deus que cura Eu tenho Deus que ressuscita o Lázaro Que fez é viver, surdo ou vivo E ele nesta manhã vai fazer você sair daqui Vitorioso, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Adeus, Deus, obrigada por tudo, Senhor Obrigada por estarmos aqui na Tua presença Muito obrigada por Deus, é que Deus já resolveu Todos os nossos problemas, aleluia Não desista da Tua vitória Insista, espere, confie Porque Deus conhece todos os Teus problemas O Senhor está sobre Ti Com as mãos estendidas Deus, Deus, Deus já está defendendo a vitória da Tua vida Aleluia, aleluia, aleluia Vai subir, eu quero que você comece a se levantar glorificando a Deus Você que sabe que na frente vai se levantar e formar a vida de Deus Vai glorificando A graça que é irmã que tem no teu lado Vai voltar a ser uma cobritoria desta minha Aleluia, Jesus está contigo Amorada pra você viver Não temos, diz o Senhor teu Deus Eles estão contigo onde quer que andares Aleluia, aleluia Aleluia Isso é o nome do meu irmão Como estávamos aqui diante da presença de Deus Unidos para a glória do Senhor Jesus Se você não está sentindo a presença de Deus Veste os seus olhos Porque o Espírito Santo de Deus vai te visitar agora E você vai sair daqui Começar com isso e cara a Deus Vai receber a glória de Deus Aleluia, aleluia Muito bem